Hoje é dia de ironia pra Maia de Metro, porque vamos relembrar os maiores deboches que rolaram ao vivaço na TV. Fala, noventistas! Aqui é o Noite. Se você é aquele noventista que não perde um deboche, noventista do canal já capricha no like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Bom, o assunto era sério. Tava acontecendo um motinho lá na Fundação Casa, clima tenso. Mas foi só a Michelle perguntar justamente como tava o clima no local que o repórter deu na louca e decidiu avacalhar. Quatro homens invadiram o local pra libertar os menores. Vai vendo, vê se é possível isso. A gente vai falar agora, ao vivo, com o repórter André Azerero, que tá lá posicionadíssimo em frente à Fundação Casa. André, boa tarde pra você. Eu queria levantar a bola porque isso acontece em meio à greve dos funcionários. E já dura aí 17 dias, né André? Como é que tá a situação clima nesse momento? Oi Michelle, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SPTV. Nesse momento nós temos o céu parcialmente nublado, friozinho aqui na Zona Leste, na região de Itaquera. Como é que tá a situação clima nesse momento? Por conta da baixa audiência e altos custos do programa do Faustão, que acabou não dando certo, a Band passa por problemas financeiros, demitiu gente e até venderam o helicóptero que pertencia ao programa do Datena. Foi então que o Bate decidiu debochar dessa situação. Neste horário aqui em São Paulo, em televisão, apenas a recorta em helicóptero pra deixar você bem informado sobre voando São Paulo ao vivo. Fábio Linhares. Ah, mas não deu outra. No outro dia o Datena soltou os cachorros pra cima dele. E mudando de pato pra ganso, eu queria dar um recado à gente que fica me passando recadinho aqui no telefone do WhatsApp, dizendo que olha meu irmão, eu adoro você, fantástico e tal, e dando sugestões. E depois vibra com a crise de pessoas sendo mandadas embora, colocadas na rua. Quem vibra com a desgraça dos outros é mau caráter da pior espécie. Então pra esse mau caráter que sabe quem eu tô falando, me manda mais recadinho, mandando abraço, de amizade ou coisa parecida, que você que se alimenta da desgraça dos outros que perdem emprego, são pais de família, você não vale absolutamente nada. Você é um mau caráter desgraçado. Manda outro recado pra mim aqui. Manda outro recado pra mim aqui que eu vou contar a história todinha, seu mau caráter. Cheiro de treta no ar. Depois de uma atuação no mínimo questionável na novela, Jadipicom virou referência não apenas na atuação, como na sagacidade de emular o sotaque carioca. E quem não perdeu a chance de debochar com isso tudo foi a Dani Calabresa. Sabe que eu tenho medo aqui na Globo de tirar uma pessoa muito rica, tipo, Ei, Jadipicom, meu Deus do céu. Aí acabou. Imagina que vergonha você ouvir dela. Então, eu acho incoerente alguém dar meia de amigo secreto, porque eu só dou diamante, na verdade diamantes, porque agora eu sou carioca, eu tô na novela. Silvio Santos tentava explicar uma gincana pra Ronald Golias. Mas, como sempre, ele tava mais interessado em avacalhar do que levar o negócio a sério. A partir de agora, você com essa roupa preta me deu uma boa ideia. Isso aqui é paletó de pijama. Pois é. Tanto que tem um ditado, né? Quem não chora, não mama. Agora o Jô, que era aquele tipo de pessoa, que se ouvia uma coisa assim meio atravessada, tratava logo de responder na esculhambação. Primeiro, eu só queria falar sobre aquela questão dos direitos autorais, que tipo... Não, você ficou grilado com isso, pode falar. Não, eu tenho medo, eu tenho medo de os caras ficarem grilados. Não, imagina, eu sei que seu avô era meu fã também. Não. Não era meu fã? Não, o meu, o meu bisavã era seu fã. O meu avô é fanzado. Sacanagem, esse cara tá tirado. Seu bisavô era... Era sua fã. Meu bisavô era sua fã. Sua mãe também é minha fã. O que você falou da minha mamãe? E como não se divertir com os comentários quase sempre irônicos e com boas pitadas ácidas da Nanny People? Pô, a gente passou o som aqui e a gente se empolgou também. A gente, como se eu imaginei já no palco. Você apareceu de voltão também? A galera tava aqui, todo mundo agitando, foi? Nanny, Otávio. Meu bem, como eu falo no meu show, todo bem gera boleto. O que eu paguei de ingresso de show de você? Pus, não vim que eu namorava, você não tá entendendo, meu filho. Eu sustentei muito essa carreira, essas viagens. Investiu. Pagando o bem que mal tem. Já o Neto viu essa foto aí do Neymar e não pensou duas vezes na hora de destilar uma sequência de deboche pra cima do atleta Ney. Eu fui crucificado há 30 anos. 30 anos, jogando 30 anos. O gordinho genial, o gordinho da fiel, o gordo, um bullying comigo desgraçado. Tá inchado ali mesmo. Ele tá inchado, não tá inchado? Ó, a barriga tá inchada. Deixa eu ver. Chá de bordo ali dá um jeito, chá de bordo. Ah, acho que ele, se ele tomar um chá de bordo e ele fizer cocô, eu acho que murcha aquela barriga ali. Não murcha? Será que com esse peso um navio aguenta? Ah, isso aguenta. Aguenta? Bota lá no navio. Que estilo? Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Tudo começou quando o Matheus será no teatro Esculhambô Geral com o programa Fofocalizando, programa esse da mesma emissora que ele trabalha. Fofofocalizando. Eu também já me lembro dessa temporada. Esse é um programa ruim. O comentário pegou todo mundo de surpresa. Aí enviaram a Cris Flores pra falar com ele, pra ver se tinha sido assim um mal entendido. Mas foi aí que Matheus será continuou no veneno. Ah, eu tenho uma coisa importante pra falar, Carlos. Fofocalizando é tão bom que tá interrompendo a gravação do teu programa. Outra coisa. Eu queria falar pro pessoal que lançou a notícia que eu tive um surto psicótico. Não foi, foi crise de pânico. O pessoal não sabe nem o que a pessoa tem também. Bom, então você vai entrar em pânico agora, hein? Então a gente tá de bom. Tá morto ou tá... Tá vivo, bem vivo. Você acha, Carlos? Acho. Foi naquele médico. Foi, foi. Eu adoro. Então eu tô indo embora, Cris. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Mas e pra você, qual foi o deboche mais absurdo que eu rolou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei. Compartilhe, esparrama a palavra noventista pra todo mundo no grupo da família, com os amigos, pra galera toda. Pra ser noventista, inclusive, é só inscrever-se no canal. Pô, se inscreva aí. Tamo rumo aos 5 milhões de noventistas. Então conto muito com a ajuda de vocês. Lembrando que essa série é uma clássica do canal, com muitos deboches absurdos. Eu vou deixar a playlist aqui ao lado pra você clicar agora e continuar maratonando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nó já aqui. E fui! Valeu! E aí Obrigado.